Eu e minha namorada E o meu amor bebeu um copo de vinho Ela pede o controle e ela fica animadinha Tá todo mundo olhando pra minha patricinha Tá chapada, tá doidona, tá descendo até o chão Eu tô pagando o mico, olha que situação E vai descendo, descendo Bebendo a linha devagar e vai subindo, subindo Ela não para de dançar e vai descendo, descendo Bebendo a linha devagar e vai subindo, subindo Ela não para de dançar Amor assim não dá Amor assim não dá Eu e minha namorada A gente tava agarradinho Até que o meu amor bebeu um copo de vinho Ela pede o controle e ela fica animadinha Tá todo mundo olhando pra minha patricinha Tá chapada, tá doidona, tá descendo até o chão Eu tô pagando o mico, olha que situação E vai descendo, descendo Perbendo a linha devagar e vai subindo, subindo Ela não para de dançar e vai descendo, descendo Perbendo a linha devagar e vai subindo, subindo Ela não para de dançar Amor assim não dá Amor assim não dá Eu gosto de você, 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 você Eu gosto de você Eu gosto de você, 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 você Amor Valeu Cristiano Araújo